Olá, bem-vindo a esse canal! Essa aqui é a terceira aula de exercícios para o baixo para iniciantes. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, recomendo que você vá lá no vídeo 1 e 2 para poder acompanhar aqui nesse terceiro. Caso você não entenda o que eu vou explicar nesse terceiro vídeo, claro. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e vamos para a aula. Agora, nas aulas passadas, usamos os baixos, o grave e o acorde no mesmo tempo, certo? Eu expliquei um pouquinho do som dele. O que eu vou fazer hoje é isso aqui, ó. Em vez de fazer junto e fecha nesse outro, eu quero fazer alternado. Primeiro é o quarto dedo, depois o terceiro. Isso aqui, ó. Você deve fazer junto, ó. 1, 2, 3, 4 e fecha. 1, 2, 3, 4. Fazer só em Dó. Eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Alternado, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você vai alternar. Esse, esse, esse. Sem perder a pulsação. Então, esse aqui é o exercício desta aula. O som que você tem ao fazer grave o acorde, grave o acorde, grave o acorde, grave o acorde. É isso aqui, ó. Como você for notar grave, ó. E aqui o acorde. Que é esse botão, né? O grave. Que tá aqui. E o acorde. Ó. É se você tá ouvindo, ó. O baixo. O teclado. É o grave e o acorde. Claro que isso deve ser as proporções aqui, né? Mas, basicamente, é isso. Você ouve. Então, se você repete aqui, por exemplo, né? Você faz isso. Enfim. Só pra você entender um pouquinho do som que tá acontecendo aqui. É o grave e o acorde. O exercício é. 1, 2, 3, 4. E o 1, fecha. 2, 3, 4. E abre o dó. 3, 4. E fecha. 2, 3, 4. Certo? Esse é o exercício. Só que agora eu vou fazer ele pra você tocar comigo com este vídeo durante 1 minuto. Você vai ver que parece uma eternidade quando passar esse 1 minuto. Então, ao longo desse exercício, eu não vou falar nada. Porque eu espero que você volte esse exercício, né? Nesse ponto que eu vou começar agora. Pra você tocar comigo este 1 minuto. Treinar umas 2, 3 vezes por dia. Antes de você seguir pro próximo exercício. Vamos para o exercício. Prepare as mãos. Quarto dedo no baixo. E o terceiro vai ficar junto. Não precisa fazer assim, ó. Levanta o dedo assim. Deixa mais ou menos juntinho. Quase não descola o dedo do baixo, tá? Ó. Não faça assim, ó. Ó, tá vendo? Levanta tudo, ó. Deixa mais ou menos encostado, ó. Só, ó. Resvala, ó. Você bate. Como corretivo, tenta nem levantar o dedo do baixo. Experimenta só pra você ver. Vamos lá. Prepara os dedos. Fole fechado. Vai abrir 4 tempos e fechar 4 tempos. Apenas em Dó. Durante 1 minuto. 1, 2, 3, E. E fecha, ó. 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 Ok, deu mais ou menos em um minuto Então, esse seria o exercício O terceiro, desse terceiro vídeo Não vou chamar de terceiro exercício porque Ao longo das aulas eu passo às vezes mais de um exercício Você pode estar ouvindo um bolo de chuva agora Que está começando a acabar com uma chuvinha E eu vou continuar Então abrimos em dó e fechamos em dó Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir em dó, vou fechar em dó Mas eu vou abrir em sol e fechar em sol Assim como fizemos na aula passada Aquele acorde de sol que está em cima do dó Então eu vou mostrar para você como é que ficaria Um, dois, três, quatro Igual, a gente fez agora E agora eu vou para o sol E vou fechar em sol E volto para o dó E assim por diante Tá bom? Então agora prepare-se e acompanhe este vídeo comigo Prepara a sua mão Um, dois, três e Sol 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 Mais vezes Sol 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 Muito bom. Bom, esse exercício também pode ser feito em acordeons pequenos de 8 baixos, certo? Então não se esqueça disso, caso você tenha um acordeonzinho pequeno, fala, poxa, eu queria estudar acordeon pequeno, eu tenho só de 8 baixos, enfim, que é mais barato, e para começar a estudar, aprender, para ver se você gosta, se você já tem um, pode usar para usar esses vídeos mesmo, nesse, em todos os meus vídeos, na verdade, você poderia usar um acordeonzinho de 8 baixos para poder estudar, aprender e sentir se você gosta mesmo do instrumento, antes de adquirir um acordeon de verdade mais caro, porque é realmente mais, é um instrumento caro, né, ele é um sistema muito bonito, né, cheio de pose, cheio de peça, então isso encarece mesmo o instrumento. Então fizemos esse exercício que abre, né, em dó, fecha em dó, abre em sol e fecha em sol. Fizemos ele durante aí um minuto, recomendo que você refaça ele durante os próximos 3 dias a 5 dias, fazendo só ele, você vai gastar aí minutos, 15 minutos por dia. Se você treina todo dia 15 minutos, o mesmo exercício, depois de 7 dias, você já vai ter se apropriado desse exercício. E aí, depois disso, você vai para a minha próxima aula. Porque se você estuda só 15 minutos todo dia, é uma coisa. Mas se você estuda 15 minutos de um método sequencial, aí você aprende. Por quê? Eu estou contando com que você tenha aprendido e feito aquele exercício que eu te passo hoje, por exemplo, que eu passei na semana passada, para você se apropriar para na semana seguinte você pegar a próxima aula. Então, essa próxima aula, estou contando com que você tenha feito essa aula de hoje, por exemplo, bem feita. Então, a aula de hoje, estou contando que você tenha estudado a aula anterior, para você poder chegar nessa aqui melhor e ganhar mais habilidades. Então, sim, eu vou construir as aulas pensando que você passou pelas aulas anteriores. Então, se lá na frente você chegar e falar, ai, professor, eu não consigo fazer, é difícil essa aula. Aí eu vou perguntar para você, você fez as aulas anteriores? Você vai falar que não? Eu vou falar, então, por favor, faça. Porque eu estou contando com que você tenha feito essas aulas anteriores, para poder aprender o que eu quero te ensinar, ao chegar naquela aula lá na frente. Ok? E isso é uma aula progressiva. Assim são as minhas aulas, tanto dessa série aqui de vídeos, quanto da minha outra série de vídeos, que eu ensino também, acordeão desde o zero, mas aqui é um reforço para os baixos e tanto no meu curso, também online, o método prático de acordeão, que você vai encontrar na descrição aqui desse vídeo, o link para você ir lá conhecer e entender melhor aí esse método, né? Porque eu ensino mais exercícios e músicas e séries de escalas e arpejos e coordenação motora, etc. Mais coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bons estudos. Ah, e caso não tenha se inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com amigos, para a gente poder crescer nessa comunidade e melhorar cada vez mais essas aulas. Um grande abraço, bons estudos, agora sim, e até o próximo vídeo.